Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos conferir o tão aguardado Luigi Dimension 3. Quem fez o desbloqueio comigo, como prometido, é só me pedir o link que já está na minha nuvem particular. Ou quem comprou um cartão, um console comigo. Deixa eu vir aqui em definições do console. Estou usando um SXOS na versão 901 da Nintendo, né? E o SXOS no Moemonand na versão 292. É o joguinho já instalado, instalei de forma normal, indo na orelha Installer. Vamos agora dar uma conferida. Música 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 Então vamos lá. Nossa, é bem travado, né? Ele não consegue se locomover. Não sei se é porque está nessa parte. Eu andei vendo os trailers da Nintendo e eu andei vendo os trailers da Nintendo e nossa, essa parte do aspirador que você bate de um lado para o outro, que você pula, é muito fantástico, né? Música O jogo está muito bonito, os gráficos estão lindíssimos mesmo. Música Eu sei que ele vai dormir e daí quando ele acordar, né? Os amigos deles todos sumiram e daí vai começar a luta dele para conseguir achar eles, né? E tirar os fantasmas do hotel. Música Ele tem, pelo que eu vi, né? O aspirador que ele consegue aspirar fantasmas e bater de um lado para o outro. Ele tem um pulo, como se fosse um burst, né? Que acho que o próprio aspirador faz, que ele joga para longe quem está de perto. Ele tem também aquele lança, né? Como se fosse aqueles entupidores de pia e daí com isso ele consegue arrancar escudo de bicho, ele consegue fazer algumas manobras, né? Arrancar porta. É um joguinho que parece ser fantástico, né? Eu não joguei outras versões deles em outros consoles, né? Mas acho que quem jogou ali me falaram, né? Que gostaram bastante. Acho que até quem jogou deve estar muito ansioso para esse jogo, né? E aí Tchau. 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 Caramba, muito, muito legal. E deu pra ver como mudou, né? Eu sei que ele tem que achar... Deixa eu ver se... Eu sei que ele tem que achar o aspirador, né? Quando ele achar o aspirador, daí sim vai começar, né? Que exato. A câmera não vira, né? Você joga sempre nessa... Nessa visão, né? O que é isso? Tchau, tchau. 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 A Nintendo é poderosa para fazer jogos, muito bonito o gráfico, muito bonito mesmo. Então todos os amigos dele sumiram. Não, acho que não vai vir, acho que tem que achar realmente aqui, não pode passar. É com certeza, tem que achar onde está o aspirador. Não, não. Não, não. Não, não. O jogo está lindo, né? Acho que eu só queria mostrar para vocês, até mesmo que a Nintendo vai bloquear esse vídeo, né? Provavelmente amanhã ele já não vai mais estar no ar. E daí depois eu mostro, jogando um pouquinho, de repente amanhã, segunda-feira ou no dia do lançamento, eu mostro jogando um pouquinho para vocês darem uma olhadinha. Era mais para eu ter uma ideia que o jogo já está disponível, né? Ter uma ideia dos gráficos e como vocês viram funcionando perfeitamente no EXOS para quem está na 901. Não testei em outras versões, tá? Daí qualquer coisa que a gente tiver testado pode deixar nos comentários aonde que funcionou e aonde que não funcionou. Beleza? Então tá já. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abração a todos e até o próximo.